Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do Matemático Tech. Nesse vídeo, vamos fazer dois exemplos de divisão de números complexos, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Exemplo 1. Temos 1 mais i sobre 2 menos i. Então, vamos lá. Para fazermos uma divisão, como já foi ensinado em outros vídeos, entre números complexos, vamos repetir, né? Aqui, ó. 1 mais i sobre 2 menos i. E multiplicar o numerador, certo? Pelo conjugado do denominador. Então, o conjugado aqui de 2 menos i vai ser 2 mais i, certo? Sobre, então, também multiplicar o denominador pelo conjugado, né? Do próprio denominador aqui, ó. 2 mais i, certo? Então, fazendo isso, vamos multiplicar aqui, ó. Os numeradores e os denominadores. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 1 vezes 2 e 1 vezes i. 1 vezes 2, 2 mais 1 vezes i, i. Agora, vamos multiplicar esse com esse e esse com esse. i vezes 2, que dá igual a 2i. i vezes i, i². Sobre, agora vamos multiplicar aqui embaixo, ó. 2i, 2 menos i, vezes 2 mais i. Temos aqui, ó. O produto da soma pela diferença, certo? Então, vai ficar, ó. O quadrado primeiro, 2² menos o quadrado segundo, i². Então, aqui, ó, 2i mais 2i, fica 3i. Então, mais 3i. i² é igual a menos 1. Então, menos 1 sobre 2², 4. menos i² menos 1. Então, menos 1, menos 1. 2 menos 1 dá igual a 1. Mais i3. i3, não. 3i, né? 4 menos, com menos, mais. Então, 4 mais 1. Então, 1 mais 3i sobre 4 mais 1, 5. Ficando aqui, ó. 1 sobre 5, mais 3 sobre 5. 5i, beleza? Então, é essa divisão aqui, ó. Entre esses dois números complexos, ficou 1 sobre 5, mais 3 sobre 5i. Beleza? Então, vamos a mais um exemplo. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Exemplo 2. É 7 mais 6i sobre 3 menos i. Então, vamos repetir aqui, ó. 7 mais 6i sobre 3 menos i. E multiplicar, certo? O numerador pelo conjugado do denominador. 3 mais i, e também o denominador pelo conjugado do denominador. Então, agora, vamos multiplicar os denominadores e os numeradores aqui, ó. Certo? Então, vem comigo. Deixa eu estender aqui a tela. Então, vamos multiplicar esse com esse. E esse com esse. 7 vezes 3, 21. 7 vezes i, mais 7i. Agora, esse com esse. Multiplicar esse com esse. 6i vezes 3, dá igual a mais 18i. 6i vezes i, dá igual a mais 6i². E aqui no denominador, temos o produto da soma pela diferença. Então, vai ficar o quadrado do primeiro. Então, 3² menos o quadrado do segundo. É i², né? Então, 21, 7i mais 18i, dá igual a 25i. 25i mais 6i², dá igual a menos 1. Então, menos 1 aqui, ó. Sobre 3², 9i menos i² menos 1. Então, vamos ter aqui 21 mais 25i. 6 vezes menos 1, mais com menos, dá menos, dá menos. Então, menos 6. Aqui, ó. 9 menos, menos 1. Menos com menos, mais. Então, 9 mais 1, 10. 21 menos 6, dá igual a 15. Então, 15 mais 25i sobre 10. E aqui, vamos ter, ó. 15 sobre 10, mais 25 sobre 10i. Aqui, ainda podemos simplificar, né? Temos aqui, ó, por 5, 15 por 5 e 10 por 5. Aqui também por 5 e aqui por 5. Certo? Vai ficar, ó. 15 dividido por 5, dá igual a 3. 10 dividido por 5, 2. Mais 25 dividido por 5, 5. E 10 dividido por 5, 2. Então, aqui, coloco o i. Então, fica essa divisão aqui, ó. 7 mais 6i, dividido por 3 menos i, dá igual a 3 sobre 2, mais 5 sobre 2i. Beleza? Compreendido? Então, é isso aí, coleguinha. Ficamos por aqui. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir aí. Inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!